Olá, eu sou a Poli, está no ar mais um programa Designo. E como você sabe, esse programa foi feito para os jovens, então esse programa é deles, eles são os nossos protagonistas. Então a partir de hoje eu encerro as minhas participações nas transmissões, continuo dos bastidores, auxiliando, ajudando a eles a montarem aquilo que eles já foram, já estão aqui para fazer isso, para estar junto com vocês, participando de grandes matérias, envolvendo eles nas nossas matérias do dia a dia. E para hoje os nossos jovens estarão recebendo uma pessoa, uma personalidade aqui de Novo Hamburgo, dona Rosvita Broque, uma senhora de 87 anos que é professora, psicóloga, arquiteta, mentora de muitos projetos premiados, e que mesmo aos 87 anos ela ainda continua estudando e fazendo projetos para jovens e crianças que se desenvolveram de forma bem sucedida. Agora eu sugiro que vocês continuem com a atenção no nosso programa e prestigiem essa lição de vida de dona Rosvita com a participação dos nossos jovens. Fique aí! 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 Fique! Fique aí! 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 Fique! Fique aí! 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 Fique! Fique aí! 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 Fique! Fique aí! 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 Fique! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique! Fique! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique! Fique aí! Fique! 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 Fique aí! 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 Fique! Fique aí! Fique! Fique aí! 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 Fique! Fique! Fique aí! Fique! 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 Fique aí! Fique! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique! Fique! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique! Fique aí!